Salve, salve, rapaziada! Tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui no Carl Soca do Brasil Galera, no vídeo do Joguinho é o seguinte Vou jogar uma nova trilhação aqui do Joguinho, né? Inclusive, saiu a trilhação do jogo Pra quem quer jogar, mano, vai lá Atualizou o jogo de vocês, eu vou deixar o link do jogo Na descrição do vídeo aí Atualiza, ou pra quem não tem, mano Já vai lá, instala o joguinho, beleza, rapaziada? Mano, vou jogar agora, velho Vem algumas novidades aí, vem um roda nova, né, rapaziada? Viu também um menu, tá ligado? Desmexi no menu, tá com um... Dá uma mexidinha, pá Fizem algumas correções de bug, né? Mano, eu desempenho o jogo e também agora tem Sistema de colocar adesivo Nos seus carros, rapaziada, nos veículos Mano, vou mostrar pra vocês aqui Como tá, mano, como é Sistema aí, tá ligado? Tem um aplicativo, mano Não vou fazer tudo agora, que nem eu mixei direito Rapaziada, eu não sei o que tá Dando aqui no meu celular, quem hoje O que não tá dando pra ir, mas eu vou mostrar pra vocês em algumas fotos E vou colocar uma skin Na S10 aqui, rapaziada Foi a única que deu bom aqui, mano Não sei porquê Então vamos mostrar pra vocês aqui, ó A skin que top, rapaziada Ó, vamos pegar a S10 Os carros aqui estão praticamente o mesmo, né? Acho que não mudou nada nos carros Vamos pegar a S10zinha, mano Ó, e um dos carros que eu achei mais da hora mesmo de todos, velho Foi a... Foi o... O Skyline, rapaziada Dá pra se processar ali o Skyline Como ficou o Skyline, mano Olha só que top Tá o Skyline, mano Ó, tava passando pra vocês aí, mano Peguei lá no Discord Lá no Discord, não Lá no Instagram dos caras Mano, ficou muito top esse Skyline aí, mano Gostei demais do Skyline E a S10zinha tá aqui, velho Essa S10zinha parece que tá um pouco diferente É uma impressão minha, mano É, mano Tá top a S10zinha aqui, rapaziada E vamos fazer o seguinte Já vou botar aqui Arrumar os volantezinhos aqui Epa Uma renderização Deixar tudo aqui noquele jeitão Pra trazer o conteúdo pra vocês com qualidade, rapaziada Mano Ó, ficou Mano, você deve estar aqui normalzinha, pá Naquele jeitão Vamos na oficina Colocar Colocar uma... Como é que chama? Colocar uma... Ah, a skin, né, mano A skin também viajando, mano E parece que tem como editar as skin, hein, mano Fazer plotagem, hein Não sei se é verdade não, hein Eita, caralho Nossa senhora Ele é pra fazer trilha mesmo, hein, mano Fizemos um ralizão nervoso ali Parar o carro certinho aqui, ó Ó, paramos o carro Meio que certinho, né Vamos botar a skin aqui no carro Cadê? Deixa eu colocar a skin E já volto com vocês, rapaziada Já tô com o link aqui na mão Deixa eu colar o link aqui, ó Colei o link Vamos baixar a skin, ó Calma aí, calma É, porque não já foi a skin aqui, rapaz Ué Aí, rapaziada A skin já tá no caramba Olha como ficou aqui Esse 10 anos, meu amigo A breva só tá descendo, ó Só tá descendo o carro Vem devagarzinho, mano Olha só Como ficou Ixi, Mária Ó aqui, mano Calma, Playz escrito aqui Tem a logo da Play Store Que topz Ficou esse aqui, mano Ó Tá escrito Calma, Playz ali atrás André de Game Brasil Aqui em cima também tá com o Calan Aqui também tem uma faixa branca, né A faixa branca A faixa do Brasil, né Uma bandeira do Brasil Rapaziada Que top, mano Vamos botar o Souza nesse carro aqui E também eu vou colocar Até pra vocês Algumas carros também, né Com personalizado aí Pá, né Vou mostrar tudo pra vocês no vídeo Porque O que que eu dei conta de colocar Foi esse 10 também Teve alguns outros Não testei Mas bora aqui, ó Ficou top skin Vamos colocar aqui Uma rodinha aqui na brabo, né Deixando aquele jeitão Aquele estilozão brabo Calma aí Deixa eu procurar uma rodinha aqui Vai combinar aqui Vai sentar com esse 10 aqui, mano Que a gente pode sair colocando Qualquer coisa aqui, não, velho Nós tem que botar coisa linda aqui Pra deixar o carro como? Aí, ó Esse aqui ficou top, hein Mas isso aqui ficou malado, hein Rapaziada Eu falo o seguinte agora Vamos botar esse aqui Um branco nela, né Deixar mais branco do que é, né Colocar um somzinho também Nas portas Não, aqui, ó Vou colocar o somzinho aqui primeiro Vamos ver Os sons que veio aqui, mano Ó Parece que Ó O som novo que veio aqui É esse paredão aqui gigantesco aqui Vai ser tu mesmo, filho Um somzinho na porta também Aqui, ó Já era, rapaziada Sozinho montado na porta Uma mecânica do carro É isso aí, ó O carro tá pronto Finalizado aí Olha como ficou esse 10 aí, mano Então vamos jogar aqui Na nova ataliação do jogo aqui, né Pra quem não atualizou Corre na Play Store E atualiza o jogo de vocês, filho Ó Sai daqui Tranquilão Deixa eu ver como é que tá A primeira pessoa Ó A primeira pessoa desses carros aqui É muito da hora mesmo aqui, velho Calma aí Se eu já tirar um zoom Um pouco aqui, né, mano Que a gente tá quase comendo Para o volante, né Aí deixa eu sair daqui, ó Pra ler Mano, eu tô pensando Não sei se isso é É impressão minha, mano Mas parece que tem carro novo aqui Como tráfego aqui no jogo, hein Não sei se isso é mesmo, rapaziada Mas bora dar um rolezinho aqui De essa 10 zona aqui, ó Estralando o sonzão Quase não fazendo a curva, né Esse 10 zona aqui Nós tá um pouquinho bração, rapaziada Olha só, mano Vamos passar aqui na blitzinha aqui Já vamos Vamos ligar o som desse carro aqui, ó Vamos ligar o som, mano O som já tá instalando aqui O som já tá instalando aqui O som já está instalando aqui O som já está instalando a braba, ó Que é bruto, filho Olha só Ave Maria Segura, vai bater Vai bater Ave Maria Freia Fique quase, rapaziada Quase no Sibirama Braba, rapaziada Mano Ficou demais Mas esse skin aqui Esse skin novo aqui, né, mano Parece que tem como editar skin Colocar o que você quiser Parece Não vou dar certeza pra vocês Que eu, mano Eu não testei Não vi ninguém fazer Na verdade eu vi uns caras fazendo Só que eu não sei se é do jogo mesmo Ou os caras fazendo mesmo Mas ficou muito top aí também Essa também do Audi R8 Também tá aparecendo na tela Pra vocês aí também Ficou muito top Esse skin também aí, ó Gostei demais Essa também que tá aparecendo Na tela também aí, mano Esse Skyline Ficou um dos mais top Que eu achei aqui, mano Vocês também te vão usar A mais da hora que eu achei, né Vem vocês, novidades aí Mas o vídeo vai ficar por aqui, né, mano O vídeo vai ser um curto, rápido Pra vocês aqui Mostrando a trilhação Jogando com vocês Mas é isso aí O vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa aquele like Já se inscreva no canal E ativa o sininho Não dá pra não ficar só Não perder nenhum vídeo Tchau, vamos juntos Sua galera Deixa também pelo site Seu comentário é inscrição Valeu É nóis E foi No, I don't think You're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah